Elisa já arrasando corações aí no chat Ô louco Linda, aí, eita Ô louco, arrasando corações ali, ó Aí, ainda ganhou um beijo, rapaz Tá bom demais, né Rapaz do céu Fala aí, galera, beleza? Lenon aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês aí uma partida aqui Um PD na realidade No mapa preferido da Elisa Manda um salve aí, Elisa E aí, galera, salve isso aí Vamos dar um couro aqui, Elisa, nesses caras Dá um couro, claro Não, o mapa preferido é satélite, né Né, é uma particularidade única aí Única, claro Galera acostumada aí com viúva, castelo Mas joga um satélite Viúva eu já joguei Tanto viúva que eu não consigo mais jogar viúva, não Sei lá, porque já saturou É muito... É muita viúva na vida já É muita viúva na vida? É, eu tenho isso não Tá foda Opa, peguei aqui Eu tô aqui dentro do ar sozinho Abandonado, não tem ninguém Abandonado? Eu vou aí... Eu vou... Não, na real eu vou no B ali Que eu peguei a C4 agora Pronto Olha lá que eu vou colar Ah não, só tem um cara Ah, só tem um Tá indo pro B também Ah, o cara tá aqui Tá aí? Vou plantar aqui Deve tá Matou ali A bomba foi ativada na B Ele vai passar aqui Vou ficar só de camping aqui Tá aqui não Tá muito silêncio Olha lá, eu escutei um barulhinho, hein Peguei Ele de costa, o pobre coitado Aí a Elisa já arrasando corações aí no chat Tô louco Linda Aí, eita Tô louco Arrasando corações ali, ó Aí, ainda ganhou um beijo Rapaz Tá bom demais Rapaz do chato Que isso, clã Descaram lá na base do C4 Se não dá Né? Estão fazendo isso direto Cadê onde a gente vai? Estão lá no ar? Vambora Sei lá Tô tentando pescar alguém aqui Mas não tem ninguém Vamos lá mesmo Bora Os caras estão já chorando aí Parece que tem hack Eu acho que é só choro Acho que não tem não ainda Eu também acho que tá tranquilo Eita Caralho Tá aí, ó Deu a cara aí na portinha do ar Não tem só uma Esse cara Esse cara Ô louco Ô louco Meu Eles agora mitou Ai, não, 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 não Ah Foi só elogiar o Linda Que complicou o negócio Da Freud Ai meu Deus Esse cara começaram Ai cara Isso aqui Não, faz É, começaram já Apareci, apareci Será que esses caras estão aqui no corredor de novo? Cara, eu não conheço muito esse mapa aqui não Eita Eita, cara Já tá de bismo ali Ai, me flechei Ó, o time já Ixi, já acabou o time lá Morreu todinho já Só tem um Deve ser na A Certeza É Tô aqui não, viu Tão? Tá não Geral aqui já Nossa, tá lá Só no B O time de lá tá miando A galera tá saindo Sim Claro, tô desistindo É Não fez smoke, nada favorável Né Foi o corredor de novo Agora Ai caramba No B Foi pro B Na realidade Muita mentira O cara me atirou Eu abaixei E o cara me acertou Tava totalmente fora da visão do cara Chifando minha arma, hein Eu vi Tem A Tem A Boa Peguei Tinha um no B Aí o que me matou Opa Tá miado Boa Aquela pinadinha de leves É C4 deve ter Deve ter gente Deve ter gente Não, certeza Tá vindo mirada já Tô vendo Não, eu indo mó quietinho O cara Olha que raiva de chifo Não é não É o cavalinho aí particular Tá então querido Vai Fui mó quietinho O cara vem igual um cavalo doido lá Eu adoro isso Adoro isso Amo Tá aí ó Tá aí ó Vai dar cara Boa jovem Isso aí Ó ele Ótimo lugar É Tá campi Ele tá campi Ninguém tá vendo ele Tá invisível Olha aí ó Se bem que tem uma colunazinha ali Eu acho que não dá pro cara ver ele mesmo não Acho que não sei Ah mas de frente De frente Não tem jeito não Mas Eita Ô louco E o canal Elisa Como é que vai ser aí Esse Esse ano de 2016 Que já estamos na repart Eu acho que tem 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 20 vídeos Assim De verdade Porque A gente tá sem tempo Tá sem tempo É o tempo é foda Mas semana que vem A gente volta A gente volta A gente volta A gente volta Volta com tudo Ó o cara papou Volta com tudo É bom É bom É bom É bom Ah meu É porque meu ping tá alto Que eu tipo Atirei Tirou muito sangue Não tirou nada Do cara Olha o cara Fazendo highlight ali Não Exatamente Desse Ah caramba 64 Peneira esse cara Agora nós Agora nós Não vou rushar mais não Tô só morrendo Então Cheio o arro Cheio o meio Cheio o B Só morrer Eu vou ficar esperando Na base Eu não me controlei Agora Vou na terceira pessoa Aqui na Elisa Vou atrás Aqui Tá na tela Da Elisa Vamos ver O desenvolvimento Aqui Nesse round O desenvolvimento Bora lá pro B Então Eita O cara já atirou aqui em mim Vou deixar ele Olha que susto Olha Matamos um King Olha aí Na hora que eu parei De vir na terceira pessoa Ai Não Caramba Dá uma cara Penei muito O cara vai pegar ele Lá na Como assim cara Isso demora tudo Pra matar o cara Ô louco Eu tô ali Ai Tomei 31 Só Caramba Serjão brother Ainda Ô Serjão Pô Serjão Depois dessa Eu não vou lembrar Mais de ti Ganhando já GG 3x1 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 Na realidade Vamos ver Vamos ver Se o Serjão Não vai fazer Um highlight melão Ai Eu acredito Ô louco Como é o Serjão É representando Não sei E eles estão Tudo em fileirinha Assim pro Serjão Vai ser double kill Com a bala Quer ver É ó Na hora que os dois Pularem Ele vai acertar Se o Serjão Tá na minha lista De amigo Deve ser bom Quanto não lá O outro Ficou com medo Tá certo Vai morrer na faca Vai morrer na faca Ó Quer fazer uma Ô louco Ai meu Deus Vai morrer Não 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 acredito Errou Carai Que vacina Como tem Vitória Da hora Ó o Serjão Vai mitar Hein Ah Nem foi Nem foi Tava até torcendo Pro Serjão Foi quase É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Elisa Muito obrigado Pela participação O link dela Vai estar aí Na descrição Manda um salve Elisa Pra galera Talve Obrigadão Por chamar Eu não tome junto E daqui os dias Você aparece lá No meu canal Também É nóis E não esquece De deixar o seu likezão Aí guys No canal do Lenon E é isso aí Obrigadão Pelo convite Valeu Obrigado você Por ter aceitado Comenta aí galera O que é que vocês Acharam aí Da participação Da Elisa Se vocês Querem ver Outro Youtube Aqui e tal E não esquece De deixar o teu like Que ajuda bastante Não esquece De passar no canal Da Elisa Se inscrever E curtir O conteúdo Dela também É nóis Tamo junto Valeu Fui Falou